A produção Gira Mundo, a realização do Sesc São Paulo e agradecer imensamente a presença do Leonardo Frois. Muito obrigada. Eu queria também agradecer o... Finalizando, agradecer o convite do Sesc. É um espaço que eu já conhecia do tempo que eu trazia aqui os meus filhos. Sempre adoraram. Quando viemos a São Paulo, passeio para eles conhecerem a cidade grande. A cidade onde moramos é bem pequena. E este espaço, eu sou muito grato ao Sesc, porque este espaço sempre foi para eles um espaço privilegiado. Eles adoravam isso aqui. É a primeira vez que vim falar aqui e fico muito agradecido ao convite do Sesc, que muito me honra. E muito agradecido pela presença de vocês, que também me honram e me estimulam participando dessa conversa. Muito obrigado a todos e aos atores que nos ajudaram. Obrigada.